Olá galera do nosso canal, bora galera do nosso canal me encontrar aqui na Praça Pereiro de Oliveira Nossa praça principal aqui da cidade, olha só Vamos girar aqui pra vocês Rua extensa pra mais tarde Show de manobras aqui com a galera Força e Ação Diretamente de São Paulo Em comemoração lá, as ruas que foram asfaltadas aqui na cidade, bastante ruas asfaltadas E a Machado tem um movimento por aqui, grande evento com os pessoal do Grau Força e Ação Diretamente de São Paulo Pra Caciba de Dentro E o canal vai acompanhar e entregar pra vocês, desde já já confirmo pra vocês que Machado a gente vem gravar aqui pra vocês Esse grande evento Dá uma voltinha aqui na praça né Nossa praça principal, nossa igreja Santo Antônio Alê O palco já está ali montado, ó Pra mais tarde Será que hoje sai aí a divulgação do candidato a prefeito aqui na cidade? A paz está um silêncio total Sobre o candidato a prefeito aqui na cidade Quando der fé, hoje vai sair né Aqui nesse palco vai ser divulgado hoje O candidato a prefeito aqui na cidade E o canal vai acompanhar pra vocês e entregar em primeira mão Então Se você ainda não é inscrito Se você ainda não é inscrito, vai se inscrevendo aí no canal Ativa o sininho, se ainda não ativou Hoje vai ser top aqui Esperamos pegar um lugarzinho aqui bacana pra vocês Pra registrar Os shows de manobras Abraço Tamo junto é nóis Só pra divulgar Aí pra vocês Que a marcha já tem, viu? Tchau Tchau